Mais Música no Brasil. Concursos para Músicos, Professores de Música e Estudantes. Comunicado 61. 14 concursos para músicos e professores de música. Fique com a gente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Processo seletivo para estagiários de música para a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás até 5 de agosto às 17h. Cinco vagas para estagiários de música, cursando a partir do quarto período a licenciatura em Música. Jornadas de quatro a seis horas diárias. Bolsa auxílio mensal no valor, que alterna entre R$ 500 a R$ 571,43, mais mais R$ 121 de auxílio transporte. Inscrição lá na Faculdade Anhanguera. Processo seletivo para professor de música e instrutores para a Prefeitura Municipal de Juazeiro, na Bahia, até 6 de agosto. São quatro vagas para professores de música com licenciatura em Música, sendo para a sede e distritos de Itamotinga, Pinhões e Juremal. Instrutores de nível médio, sendo um coordenador de fanfarra, um instrutor de sopro e um instrutor de percussão para os distritos de Maniçoba, Junco, Maçaroca e Carnaíba. Seleção de artistas e grupos muscais para a Prefeitura de Igarapé, Miri, no Pará. Data foi prorrogada até 6 de agosto, às 14h. Credenciamento de artistas e grupos muscais para as atividades da cidade. Processo seletivo para professor de percussão, Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, até 9 de agosto. Uma vaga para professor de música em percussão, com graduação em música a 40h, no valor de R$ 3.130,85, para a Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Processo seletivo para professor de música, para a Prefeitura Municipal de Telemaco, Borbio, Instituto Federal do Paraná, no Paraná, até 13 de agosto, às 18h. Uma vaga para professor de música, com licenciatura em música, no valor de R$ 2.236,32, para 20h, ou de acordo com a titulação. Processo seletivo para professor de música, para o Instituto Federal Fluminense, Campos, Guarúcio de Janeiro, até 14 de agosto, às 18h. Duas vagas temporárias para professor de música, com graduação em música, ou educação musical, ou educação artística, com habilitação em música, ou graduação em artes, com habilitação em música, no valor de R$ 3.130,85, para o Instituto Federal Fluminense. Concurso público para professor em fundamentos, percepção musical, análise musical, Unicamp, Campinas, até 15 de agosto, às 23h59min. Uma vaga para professor efetivo de música, com doutorado em música, para a área de fundamentos teóricos das artes, nas disciplinas, percepção musical, análise para o Instituto de Artes, com remuneração inicial, que alterna de R$ 1.918,76, a R$ 11.069,37, conforme horas, titulação e regime de trabalho, Unicamp. Processo seletivo para professor de canto, prática coral, regência e outras, Instituto Federal de Pernambuco, Recife, até 19 de agosto. Uma vaga para professor temporário de música nas seguintes disciplinas, canto, prática coral, instrumento complementar, regência, técnica vocal para canto popular, fisiologia da voz e afins, com licenciatura em música, com habilitação em canto, ou licenciatura em canto, ou licenciatura em regência. 20 horas, Instituto Federal de Pernambuco, salário varia de R$ 2.236,32 para graduado, a R$ 3.522,21 para professor doutor. Processo seletivo para professor de percepção, história da música e outras, Instituto Federal de Pernambuco, Recife, até 19 de agosto. Uma vaga para professor temporário de música nas seguintes disciplinas, percepção musical, história da música ocidental, metodologia do ensino da música, análise musical, apreciação musical e afins, com licenciatura em música, habilitação em instrumento, ou licenciatura em canto, ou em regência, ou em composição. Salário varia de R$ 2.236,00 a R$ 3.522,00 doutor. Processo seletivo para estagiário em música, Veranópolis, Rio Grande do Sul, até 30 de agosto. Vaga para estágio em música não obrigatório e remunerado, alunos cursando licenciatura em música, bolsa no valor de R$ 850,00, mais R$ 50,00 de vale-transporte. Concurso público para professor de criação, composição, teorias musicais e educação musical, Universidade Federal Pampa, Bagério, Rio Grande do Sul, até 30 de agosto. Uma vaga para professor de música com dedicação exclusiva, graduação e doutorado em música ou áreas afins, para criação, composição, teorias musicais e educação musical, 40 horas, no valor de R$ 9.600,00, Universidade Federal do Pampa, Bagé. Edital Conexão Música, Maranhão, Lei Aldir Blanc, até o dia 31 de agosto. Serão selecionados 1.500 propostas de produções artísticas inéditas, que visem apresentações musicais inéditas em vídeo, voltada para a linguagem artística musical, autoral, barzinho, DJ, grupos, bandas, entre outros, residentes no estado do Maranhão. Apoio financeiro federal Aldir Blanc. Processo seletivo para professor de música, para Prefeitura Municipal de Água Branca, Paraíba. Data foi prorrogada para 6 de setembro, às 12 horas. Uma vaga para professor de música, com licenciatura em música, por avaliação curricular. Será a seleção. Concurso público para professor de violoncelo, para a Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, de 9 de agosto a 9 de setembro, às inscrições, até às 19 horas. Uma vaga para professor de música efetivo, na área de educação musical, instrumento e violoncelo, com licenciatura em música, e doutorado em uma das áreas de avaliação, educação ou artes música, para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Salário, R$ 9.616,18. Fique com a gente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. e compartilhe, 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 O que é o que é o que é?